O que é o presidente do Paraguai? O presidente Mário Abdo Benítez está em frente ao Palácio do Planalto, vai passar as tropas, os dragões da independência em revista e vai subir a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro e a partir daí iniciar este encontro. Lembrando que o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, é o segundo chefe de Estado a realizar uma visita oficial ao Brasil. Mário Abdo Benítez Mário Abdo Benítez Mário Abdo Benítez Ele passou as tropas, os dragões da independência em revista e agora deve subir a rampa do Palácio do Planalto para iniciar o encontro com o presidente Jair Bolsonaro nesta visita oficial ao Brasil. Mário Abdo Benítez 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.